Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre essa planta aqui, que se chama Terramicina. Vocês conhecem, já ouviram falar? Essa planta que é conhecida como Doril do Campo ou Doril da Floresta, anti-inflamatório do campo. Ela é muito conhecida por seus benefícios, tratamento contra vários tipos de doenças e dores. Vocês sabem que o intuito do canal é sempre a gente estar dando dicas naturais de beleza para cabelo, para pele e também dicas naturais de saúde. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí e deixa o seu like, tá? Para estar ajudando o canal. Inclusive, se você sofre aí de cólicas menstruais, ela é excelente para estar tratando e te ajudando nesses dias mais difíceis. A Terramicina, ou Penicilina, como é popularmente mais conhecida, tem o nome científico de Alternatera Brasiliana. Popularmente, ela é conhecida também como Perpétua Brasileira, Lutiela, Camponga, Anador, Melhoral, Terramicina, Cabeça Branca, Carrapichinho, Carrapichinho do Mato, Ervanço, Ervanço, Nadeira, Perpétua, Perpétua do Brasil, Perpétua do Mato, Quebra Panela, Sempre Viva, Acônico do Mato, Infalível, Douril, Douril da Floresta, Douril do Mato. Ela é a Penicilina, que é vendida em cápsula, remédio, em forma de planta. Existem vários remédios que vêm de farmácias, derivado da Penicilina, que é essa planta. A Terramicina, também é utilizada para tratamento de doenças de animais, como galinhas e também bovinos. Nos animais e nos seres humanos, ela é utilizada como um antiviral, pois ela evita a propagação de doenças. Existem mais de 40 espécies de Terramicinas. Vou deixar algumas imagens. Existem Terramicinas com flores, sem flores, de folhas pequenas, de folhas mais escuras, de folhagens mais claras. Ela é uma planta perene e é de fácil propagação. A Terramicina, também é comercializada como erva desidratada. Encontrei nesse site aqui, ela sendo comercializada como uma erva medicinal. E o valor está na base de 20, 30 reais. Caso você for comprar pela internet, você também vai pagar o frete. A Terramicina, ou Penicilina, ela é uma planta medicinal, utilizada em praticamente todo o território brasileiro. Tem ação antibiótica, anti-inflamatória e diurética. Ajuda a eliminar a retenção de líquidos e ajuda a tratar infecções urinárias. Para quem sofre de problemas gástricos, ela é digestiva e purativa. Está resfriada e com tosse? Ela é antigripal e respectorante. Além de auxiliar no tratamento da sua gripe resfriada, ela evita que você propague para outras pessoas, pois ela é um antiviral. Está com machucado? Ela é antifústica e cicatrizante. Muito eficaz para combater dores, cistite, herpes simples, cólicas. Se você sofre de cólica menstrual, é um excelente remédio. Se você sofre com corrimento vaginal, também ela ajuda no tratamento. Você é antifústica e ajuda a eliminar esses fungos que trazem coceira e corrimento vaginal. Você vai utilizá-la em forma de assentamento. Também ajuda para quem sofre com prisão de ventre, deslocamento de ossos, distúrbio do fígado e bexiga. Além de ajudar na limpeza de toxinas do corpo. A terramicina também tem poder adestringente. Se você sofre de espinha, você pode estar utilizando ela no seu rosto para a limpeza mais profunda. Ela é utilizada em infusões, macerações e banhos. Além de todos esses benefícios, para a nossa saúde, ela também é utilizada como uma planta ornamental. Devido a coloração de suas folhagens, ela é utilizada em canteiros e também como paisagismo. Ela é uma planta também fitoterápica devido a suas propriedades terapêuticas. Agora eu vou estar mostrando para vocês quais as formas que você pode estar utilizando. Como curativa para machucado, primeiro você lava as folhas, depois você aperta elas e você vai maçando as folhas. Até sair um tipo um líquido. Aí desse líquido você vai passar. Esse líquido que sai da terramicina, ele é cicatrizante e curativo. Você utilizando a folha da terramicina no seu machucado, você vai verificar que ele vai cicatrizar rapidamente e também não vai inflamar, porque ele é um anti-inflamatório. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço o banho de assentamento das folhas da terramicina e também o chá. Contraindicação da terramicina é para gestante. Gestante não é viável estar utilizando. Vale sempre ressaltar que essa planta vai ajudar a auxiliar no tratamento, mas não devemos deixar de ter um acompanhamento médico sempre. Gente, já estou com a água fervida aqui. Ela já ferveu no fogo. Primeiro eu fervo a água e depois eu coloco as folhas. Também já estou com as folhas aqui. Aqui tem 500 ml de água fervida. Vou colocar as folhas da terramicina. Tenho mais 10 folhas. E eu vou colocar ela aqui assentada. Vou colocar ela na água e vou tampar. Se você for fazer o assentamento, tem que ser no mínimo 1 litro de água, tá? Agora eu vou deixar 30 minutos até se formar o chá. Esse é o chá da terramicina. Fica nessa coloração. O chá fica nessa cor de beterraba. E você vai estar tomando esse chá 3 vezes ao dia. Agora se você for fazer assentamento, vai ser assentamento. Todas as vezes que você for tomar o seu banho, depois de você tomar o banho, você vai assentar. Aqui eu já sou com o meu chá. Vou estar tomando. Eu gosto do chá da terramicina. Eu tomo ele sem açúcar. Eu gosto de tomar ele pela manhã, em genjum, para limpeza do meu organismo. Você pode também comer uma folhinha de terramicina na parte da manhã, se seu intuito for limpeza do organismo. Ou para quem está com gastrite, você pode estar comendo uma folha da terramicina na parte da manhã, na parte da tarde. Substituindo o chá pela folha, tá? E aí gente, vocês já ouviram falar dessa planta? Essa planta, ela é conhecida também por ser uma planta de vó. Minha mãe conhece, minha avó conhece. É uma planta utilizada pelas pessoas mais antigas. Sempre que elas tinham problemas com cicatrização, que elas queriam um antibiótico natural, elas recorriam à terramicina, quando tinha diarreia. Então, é uma planta bem antiga, de uso medicinal, tradicional. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com outras pessoas. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, para estar ajudando, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.